Música Nos Estados Unidos, os dados de saúde revelam vulnerabilidades em um sistema muitas vezes inacessível para a maior parte da população. Não existe acesso universal à saúde no país. Assim, 27,5 milhões de pessoas, entre elas mais de 4 milhões de crianças, vivem sem seguro ou cobertura de saúde. Mais de 30 milhões de pessoas são diabéticas nos Estados Unidos, das quais 1,2 milhão estão diagnosticadas com diabetes tipo 1. Dessas, uma parte expressiva não toma os remédios necessários pelo seu alto valor. Para se ter uma ideia, um único frasco de insulina custa em média 140 dólares. Megan Carter, de 47 anos e moradora em Ohio, teve diabetes tipo 1 durante 18 anos. Nas palavras de Helena Vilar, quando perdeu o emprego e o seguro, teve dificuldades para pagar a insulina, que custava mais de 800 dólares por mês. Ela recorreu à compra de MPH, insulina de ação intermediária, no Walmart, que é mais barata, mas muito mais imprevisível do que a insulina que ela normalmente usava. No dia de Natal de 2018, Megan morreu de cetacidose diabética. O American Journal of Public Health estima que, a cada ano, cerca de 530 mil famílias declaram falência nos Estados Unidos por não conseguirem arcar com despesas médicas. Os valores extremamente elevados não se concentram somente nos medicamentos e consultas médicas. Mesmo e principalmente os serviços de emergência médica são muito caros. Nesse sentido, a impossibilidade do pagamento de uma ambulância é, às vezes, o limite entre a vida e a morte. De acordo com o estudo de Harvard, é elevado o número de pessoas que morrem nos Estados Unidos por não poderem pagar uma ambulância. E são milhões as que se recusam a tomar o remédio de que precisam, porque não conseguem arcar com a despesa. Para economizar, muitos buscam se automedicar a partir de opções mais baratas, o que acarreta ainda maiores riscos da saúde. No caso dos Estados Unidos, o aumento do número de mortes devido a problemas de resistência microbiana está relacionado ao uso crescente de antibióticos para animais, principalmente peixes, por pessoas doentes que não conseguem pagar pelo antibiótico indicado. Nas palavras de Helena Vilar, Christopher Payne mostra para câmeras potes de remédio para peixes que usa diariamente há mais de 4 anos, enquanto me conta que sua mãe e alguns de seus amigos também começaram a tomar os comprimidos após sua recomendação. Ele diz, A doação, entre aspas, de plasma e de sangue, entretanto, ao ser remunerada em cerca de 15 dólares por evento, deixa de ser doação e passa a ser venda. Não mais tratamos da venda da força de trabalho como meio de subsistência, porque sequer essa venda é suficiente para sua subsistência, mas a venda é do que se tem mais de abundante em todos nós, e também mais importante, que é o nosso sangue. De fato, são muitas as pessoas que sobrevivem com a venda do seu sangue, em ritmo de até mesmo duas vezes na semana. Na lógica de mercado, 4 em cada 5 centros de compra de sangue estão localizados em bairros de baixo nível econômico, lugar onde a necessidade de subsistência faz com que a procura pela venda de sangue plasma seja maior. De acordo com Helena Vilar, também há fortes ofertas especiais. As empresas de plasma oferecem dinheiro extra em troca de sangue em datas em que geralmente há mais necessidade, como na semana anterior aos descontos da Black Friday ou antes do Natal. Nos Estados Unidos, sem seguro de saúde público universal e com custos extremamente elevados de serviços de emergência, consultas médicas e medicamentos, as chances de ter problemas de saúde são quatro vezes maiores para adultos que vivem na pobreza, o dobro da média dos países desenvolvidos e analisados. A falta de acesso à saúde se estende até mesmo ao uso de vacinas. No inverno de 2017 a 2018, cerca de 80 mil pessoas morreram em decorrência de uma simples gripe nesse país. O Zewaça, o único país avançado do mundo onde a seta da expectativa de vida se moveu na direção oposta de 2014 a 2017, de 78,9 anos em 2013 para 78,6 em 2014. A pandemia do Covid-19 empurrou-a para cerca de 77 anos, níveis inferiores ao de Líbano, Chile ou Cuba. O impacto ainda é maior para as mulheres. Para Helena Vilar, os Estados Unidos são o país desenvolvido mais perigoso do mundo para ser mãe. Anualmente, cerca de 50 mil mulheres sofrem ferimentos graves durante o parto por conta da imperícia em hospitais. De acordo com um estudo publicado em 2018 pelo USA Today, hipertensão e sangramento são as duas principais causas de óbitos, algo que poderia ser evitado em 90% dos casos. Já a taxa de mortalidade materna nos Estados Unidos passou de 10,3 óbitos por 100 mil mulheres em 1991 para 23,8 óbitos a cada 100 mil em 2014. Arábia Saudita, Oman, Irã e Cazaquistão apresentam situação melhor que o Zewaça. A falta de assistência racial além de classista. As mulheres afro-americanas têm 3 a 4 vezes mais chances de morrer durante o parto do que mulheres brancas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes de mães afro-americanas estão no mesmo nível de mulheres grávidas em países como México e Uzbequistão. No âmbito da mortalidade infantil, os Estados Unidos são praticamente um campeão. Tem a taxa de mortalidade infantil mais alta do que quase todos os outros países da organização para cooperação e desenvolvimento econômico, atrás apenas do México, Turquia e Chile. O pouco e seleto acesso à saúde convive ainda com epidemias de drogas e opiáceos. De acordo com um estudo baseado na Pesquisa Nacional sobre o uso de drogas e saúde, mais de um terço dos adultos, ou seja, 93 milhões de pessoas, receberam prescrição de opioides. Segundo uma investigação do The Washington Post, entre 2006 e 2014 foram distribuídos no Zewa mais de 100 milhões de opiáceos e outros 24 milhões de doses a mais de remédios altamente viciantes para a dor. Em 2014, a cada 15 minutos nasceu no país um bebê com síndrome de abstinência neonatal. Em 2020, esse número aumentou para 25 bebês. Só para se ter uma dimensão dessa crise sanitária, em 2006 houve mais mortes por esse motivo do que por violência armada. Isso em um país que apresenta uma das maiores taxas de violência armada. De fato, a principal causa de morte entre pessoas menores de 50 anos no Zewa são as drogas. É o país do mundo com o maior número de falecimentos por esse motivo. Pouco acesso à saúde e muita venda de opiáceos se relacionam ainda com a segurança alimentar. A qualidade da alimentação no Zewa está relacionada com a sua classe social. Os alimentos saudáveis são muito caros. Já os mais baratos são alimentos de baixa qualidade nutricional. Inclusive, aqueles impossíveis de se encontrarem em países com padrões mais elevados de proteção ao consumidor, de acordo com Helena Vilar. Uma das consequências dos baixos preços de alimentos não saudáveis é que os Estados Unidos ocupam dos primeiros postos de nações com altas taxas de obesidade, chegando aos 36,2% de sua população nessa condição. A Organização Mundial da Saúde determina que uma pessoa é considerada obesa quando seu IMC fica acima de 30. O ideal seria entre 18,5% e 24,9%. A média do IMC da população estadunidense é de 28,8%. E não ajuda o fato de que há quase um monopólio exercido por empresas alimentícias. A variedade de produtos alimentícios nos mercados estadunidenses é controlada por apenas 10 grandes empresas. Em 2013, essas empresas passaram por uma avaliação da Oxfam, na qual era considerado grilagem de terras, tratamento de mulheres produtores e trabalhadores, impacto climático, transparência e uso da água. Dentre as 10 empresas, 7 tiveram índices de aprovação abaixo de 30%. Com o monopólio exercido por empresas alimentícias e com o alto valor dos alimentos mais saudáveis, milhões de crianças estão nos Estados Unidos em insegurança alimentar. A Feira em América estima que antes da pandemia do coronavírus, a insegurança alimentar afetava cerca de 11 milhões de crianças. A pandemia aumentou esse número em pelo menos 2 milhões. Além das crianças, desde o início do século XXI, segundo a Feira em América, houve aumento de 45% de idosos em insegurança alimentar. Segundo seus cálculos e seguindo o ritmo, o número de idosos americanos com insegurança alimentar irá atingir 8 milhões de idosos até 2050. Em 2018, 63% dos domicílios atendidos pela Feira em América constataram que os idosos foram obrigados a escolher entre alimentação ou cuidados com a saúde. Tudo isso mostra que a chamada Terra da Liberdade e das Oportunidades é uma sociedade excludente, adoecida e injusta.